Olá, boa noite. Mais de 60% das famílias gaúchas estão endividadas. É grande a procura por vacinas contra a gripe após liberação das doses na capital. Governo responde a reivindicação de estudantes e pede desocupação de escolas no Estado. Concluída a restauração da Capela do Pão dos Pobres em Porto Alegre. E crianças lotam o Teatro São Pedro para ver solista de apenas 12 anos tocar com a orquestra de câmara. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Em tempos de crise e de juros de mais de 400% no cartão de crédito, pagar dívidas e manter a conta no azul é uma tarefa difícil. Aqui no Estado, o nível de endividamento das famílias continua alto. Em maio, o índice fechou acima de 62% segundo pesquisa da Fê Comércio. Esta aposentada trabalha em sete bicos, já não tem fim de semana faz tempo. E todo dinheiro que ganha é para pagar dívidas. Nem cartão de crédito ela usa mais. Se eu continuasse usando cartão de crédito e não conseguindo pagar o 100% daquilo que ela me cobrado, eu não teria como pagar. Então o que eu fiz? Parei de comprar com cartão de crédito e negociei essas dívidas. Aliás, o cartão de crédito é o grande vilão dos devedores, seguido dos carnês e dos financiamentos de veículos. Hoje, 62% das famílias gaúchas estão endividadas. O percentual é superior ao mesmo período do ano passado, quando 50,6% estavam nessa situação. Mas o endividamento de hoje é diferente do verificado em 2010 e 2011, quando o aumento do poder de compra das pessoas, aliado à confiança no mercado e à estabilidade, impulsionaram o consumo. A gente tem uma situação econômica bastante ruim, né? Então a gente tem, nesse momento, aumento do desemprego, queda da renda e uma inflação alta já há um bom tempo. Todos esses são fatores que fazem com que as famílias tenham mais dificuldade de saudar os seus compromissos mensais. E acabam, por vezes, sendo obrigadas a assumirem dívidas para saudar compromissos mensais que são essenciais, que não podem ser postergados. A situação é tão grave que as dívidas já representam quase 32% da renda mensal das famílias, que em média levam mais de sete meses para quitar os débitos. Para não deixar o nome sujo na praça, o desafio para os devedores é se organizar financeiramente. Colocar no papel a renda e os gastos do mês ajuda a visualizar onde o seu dinheiro é essencial e onde ele não é. E nessa caça às bruxas, nada fica de fora. Nem aquele pãozinho de queijo que custa só 75 centavos, mas que você come todo dia. Mas se não for um hábito, até dá para levar. De vez em quando. No caso, hoje é porque eu não almocei. Num país que vive de crédito, estar endividado não é necessariamente algo ruim. O problema é quando não se consegue eliminar a dívida. Hoje, quase 30% das famílias do Estado estão inadimplentes e devem demorar para colocar as contas no azul. O calor do inverno. A Associação Gaúcha do Varejo aposta no frio para aquecer as vendas do Dia dos Namorados deste ano. Conforme a instituição, a data deve movimentar 345 milhões de reais no comércio em todo o Estado. Pesquisa da entidade revela que pelo menos 86% dos gaúchos têm intenção de dar presentes. No entanto, mais da metade vai gastar menos que no ano passado. O valor médio deve ficar entre 90 e 110 reais. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Rio Grande do Sul é o segundo Estado com maior número de mortes por gripe A este ano no país. E a preocupação com a doença fez com que 50% das doses remanescentes fossem aplicadas no primeiro dia de vacinação contra a gripe estendida para todos os porto-alegrenses. A imunização é por ordem de chegada. Com a alta procura, a previsão é de que as doses acabem já amanhã. Três horas. A previsão é de que o estoque de 1.800 doses termine até quarta-feira. Na verdade, a população estava aguardando que a vacinação fosse liberada. Nós tínhamos continuamente o público perguntando e questionando para a equipe de saúde quando nós teríamos essa liberação. E o nosso perfil está acima dos 30 anos. A maioria das pessoas vacinadas hoje está dentro da faixa etária de 30 a 59 anos. Já neste outro posto foram apenas 40 doses. Andréia veio cedo com a filha e o marido. Acho importante todo mundo se prevenir. Não tinha que ser uma coisa só restrita a idosos, grupos de risco. Tinha que ser para toda a população. Quem chegou um pouco mais tarde reclamou. A gente vem para cá, pega a ficha sem ter a certeza se tem a vacina ou não. E no mínimo o funcionário público tem que saber a sua função e informar bem a comunidade. Porque ele recebe para isso. E a comunidade merece respeito e dignidade. Não é o que acontece aqui no posto por essa funcionária. Para saber onde é possível se vacinar, basta ligar para o telefone 156. Cerca de 20 mil doses da vacina estão disponíveis em 100 postos de saúde da capital. São as que sobraram depois do período da campanha, que atingiu 96% do grupo de risco. O sucesso na campanha fez reduzir o número de internações por gripe A em Porto Alegre. Até agora foram 179 casos. A Secretaria Municipal de Saúde esperava 500 internações. Mesmo assim, 19 pessoas já morreram por complicações com o vírus H1N1. O que reforça a importância da vacinação. Mas não é só isso. O secretário de saúde de Porto Alegre destaca que outros cuidados também são importantes. Na hora de espirrar, evitar de espirrar ao grande público, lavagem de mãos, cuidado quando tocar em algumas coisas, sempre estar limpando a mão. Isso é fundamental. E outros cuidados com relação à alimentação, tomar bastante líquido, bastante frutas, verduras. Isso é fundamental, porque somente a vacina ela não vai resolver. A população precisa colaborar nesse processo do cuidado, estar agasalhado, cuidar muito das crianças, dos idosos. Qualquer sinal e sintoma aí, evitar aí de ficar circulando em grande número de pessoas. As doses não serão repostas quando acabarem. Mas há estoque garantido para os bebês que precisam de duas aplicações da vacina. Já as gestantes podem procurar o Hospital Presidente Vargas em qualquer época do ano. A Eco Barreira, instalada em março na capital, já evitou que mais de 20 toneladas de materiais jogados no arroio dilúvio chegassem ao Guaíba. Garrafas plásticas, sacos, madeiras e animais mortos estão entre os resíduos recolhidos nos dois primeiros meses da implantação do sistema. Todo o material é retirado e coletado pelo DMLU. O Código de Limpeza Urbana considera infração gravíssima jogar, descartar ou abandonar resíduos nas margens ou dentro de rios, córregos e arroios. A multa é de mais de R$ 5.200. A quarta-feira promete ser bastante fria no sul do estado. Mesmo com sol, Bagé amanhecerá com mínima na casa dos 3 graus. Em Pelotas, a condição de frio não será muito diferente. Faz 11 graus à tarde. No litoral sul, muito sol e baixa variação de temperatura. A mínima fica em 5 e a máxima em 11 graus em Rio Grande. Ainda nesta edição, conheça o jovem solista de apenas 12 anos que tocou com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. E depois do intervalo, o governo entrega documento com resposta às reivindicações de estudantes e pede desocupação de escolas do estado. Centro do estado com sol durante toda esta quarta-feira. No Vale do Rio Pardo, o dia começa com temperaturas baixas. Em Santa Cruz do Sul, a mínima pode chegar a 5 graus. Em Santa Maria, o frio também não dará trégua, apesar do céu limpo. Máxima de 11 graus. Mais ao sul, dia ensolarado, o que ameniza as temperaturas baixas. Os termômetros variam entre 5 e 11 graus em Cachoeira do Sul. Começaram hoje as inscrições para o Prouni do segundo semestre de 2016. O programa oferece mais de 125 mil bolsas em quase 23 mil cursos de 900 instituições de ensino superior. 57 mil bolsas são integrais e outras 68 mil parciais. As inscrições terminam na sexta-feira, dia 10, e são feitas através do site do programa. Para concorrer, o candidato deve ter atingido um mínimo de 450 pontos na média do Enem 2015 e não ter zerado na redação. A Secretaria da Educação deu 48 horas para que os alunos que ocupam escolas no Estado liberem as instituições. Em encontro com representantes dos estudantes, o secretário Luiz Alcoba entregou um documento garantindo recursos para os principais pleitos do movimento. Uma audiência de mediação entre representantes do Executivo e dos alunos está marcada para amanhã à tarde no auditório da Procuradoria-Geral do Estado. Agora há pouco, professores deixaram o prédio da Secretaria da Educação, que estava ocupado desde o início da manhã. Uma reunião entre CEPERS e governo ficou marcada para a próxima segunda-feira. O grupo de professores do CEPERS entrou na Secretaria da Educação, no Centro Administrativo do Estado, e ocupou a área da primeira coordenadoria de educação. O secretário Luiz Alcoba de Freitas foi até o local e conversou com os manifestantes. Mas eles condicionam a saída do local à negociação da pauta do sindicato com o governador e a Casa Civil. Porque os problemas hoje da nossa categoria de congelamento de salários, parcelamento de salários, o problema hoje da educação pública, com o não repassem dia das verbas para a educação. Está para além da Secretaria da Educação. O secretário Alcoba manteve a agenda nas escolas ocupadas por estudantes na capital. No Instituto de Educação, ele foi recebido no saguão de entrada da escola. O governo entregou uma carta compromisso, onde anuncia 40 milhões de reais de investimentos em reparos urgentes nas escolas, entre outros. O pedido é de desocupação, nas próximas 48 horas. Caso os estudantes não atendam, Alcoba disse que o tema deve ser levado à justiça. Mas o tratamento será diferente nos dois casos, a desocupação de alunos nas escolas e de professores do CEPERS nas coordenadorias. Eu ouvi a reivindicação, disse que vou tentar, vou ver o que é possível. As três reuniões com o CEPERS, nós já respondemos toda a pauta de reivindicações e nós não vamos permitir que haja ocupações das coordenadorias e da própria secretaria. Nós vamos adotar as previdências. O sol predomina na fronteira oeste nesta quarta-feira. O uruguaiano deve amanhecer com mínimas na casa dos 2 graus. A tarde esquenta um pouco e a temperatura chega a 13 graus. Mesma condição de tempo em São Borja, que terá mínimas na casa dos 3 graus. Mais longe da fronteira, dia ensolarado e agradável, apesar do frio. Os termômetros não passam dos 12 graus em Alegrete. Que tal trabalhar em uma empresa onde é possível abandonar as atividades para jogar sinuca, videogame, tomar um café, um chimarrão ou até mesmo uma cervejinha? Uma empresa em Caxias do Sul adotou essa filosofia de trabalho e os diretores afirmam que os resultados são muito bons. Os funcionários, obviamente, também gostaram. É o que nos mostra a reportagem da TV Caxias. Você pode não acreditar nessa história que eu vou contar, mas essa turma que está jogando sinuca aqui, o Walter, que está lá no Puff, relaxando, tomando uma cervejinha, e o Daniel, que está aqui jogando futebol no Playstation, todos eles estão em horário de trabalho. É isso mesmo. Eles estão trabalhando. Na verdade, é uma experiência que a empresa está desenvolvendo. São 48 horas para criar projetos diferentes dos que são desenvolvidos diariamente. Daniel, que é coordenador de manutenção e testes, explica que são 70 funcionários divididos em grupos e que os melhores projetos serão premiados. Porém, tudo é livre, sem regras rígidas no ambiente de trabalho. A gente não injeçou de maneira nenhuma o trabalho nesse formato. Então, a gente quer deixar livre para que a inspiração surja e para que as ideias também aconteçam. Este grupo aqui, por exemplo, que está altamente concentrado, está trabalhando em um projeto de pesquisa de ferramenta para automatização de testes e softwares. E nada impede que toda essa concentração dê espaço até mesmo para tomar uma cervejinha. O Ricardo e o grupo dele disseram que a experiência está sendo muito agradável. Eu acho legal. É um ambiente onde a gente pode exercer o nosso trabalho com maior criatividade e a gente pesquisa ferramentas para o nosso dia a dia, para melhorar também as ferramentas da empresa. A inspiração vem de empresas como Google e Facebook. Sabe, é um público bastante jovem. Eles são multitarefas. São pessoas que conseguem trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo e eles conseguem ao mesmo tempo se divertir e trabalhar e serem inclusive mais produtivos. E esse brilho no olho terá ainda ao final da maratona de 48 horas três projetos escolhidos para receber uma premiação de R$ 2.000, R$ 1.000 e R$ 500. E se dependesse dos funcionários, seria assim todo dia. Eu acho que funciona porque o funcionário acaba ficando mais relaxado até no sentido de ficar mais tranquilo quanto aos seus afazeres. Vai estar disponível a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016. As informações estarão disponíveis na página da Receita Federal, na internet ou pelo Receitafone 146. Cerca de 121 mil gaúchos têm direito à restituição este ano. A prioridade são os contribuintes idosos e os que têm alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. O dinheiro estará disponível no dia 15 de junho. As temperaturas seguem baixas na região metropolitana nesta quarta-feira. Entretanto, o sol predomina no céu de Porto Alegre, onde a máxima não passa dos 13 graus. Em Novo Hamburgo, pode haver nuvens, mínima de 6 graus. No litoral norte, muito sol e menor variação térmica. As temperaturas ficam entre 7 e 13 graus em Tramandaí. Veja, depois do intervalo, o clarinetista de apenas 12 anos emociona ao tocar com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Quarta-feira ensolarada no norte do estado, mas também com frio intenso. Em Caxias do Sul, faz mínima de 3 graus e a máxima não passa dos 8. No Planalto Médio, nada de nuvens e temperaturas um pouco mais altas. Faz 10 graus em Passo Fundo. No noroeste, baixa nebulosidade e muito frio. Mínima de 4 e máxima de 11 graus em Ijuí. Programação especial celebra os 43 anos da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. A entidade do Vale do Caí atende a mais de mil estudantes nas áreas da dança, música, teatro e artes visuais. Em 2012, a Fundarte recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura como reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo de 4 décadas. A instituição também é mantenedora da TV Cultura do Vale, emissora educativa que é parceira da TVE. Pinturas sacras e um trabalho de revitalização estão transformando a Catedral de Montenegro no Vale do Caí. A obra no Templo Católico deve ser concluída até setembro. Os detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. A Catedral São João Batista está ficando de cara nova. A igreja passa por um processo de revitalização, iniciado há seis anos, quando o projeto começou a ser desenvolvido. O telhado, o forro e a iluminação já foram trocados. As molduras de gesso e os vitrais foram restaurados. Agora em andamento está a construção dos banheiros e de uma cripta dos bispos eméritos. Todas essas etapas, que a obra toda está dividida em etapas, mais ou menos já foram realizadas 11 etapas. Todas essas constituem um montante de mais ou menos aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais já investidos em toda a obra aqui da revitalização da Catedral. Além de todas as mudanças já citadas, uma das mais marcantes fica no presbitério. É a arte dos 12 apóstolos. Um trabalho cheio de detalhes e que requer muito cuidado. Em média, conforme o apóstolo, cada um deles tem uma peculiaridade, tem uns elementos que acabam deixando um pouco mais demorado. Mas, enfim, em média está de dois a três dias cada um deles de trabalho. Desde a parte de estudo de modelo, até a parte de desenho inicial e sobre cartão, a passar na parede, enfim, toda essa parte ali. Cristiano trabalha exclusivamente com igrejas desde os 15 anos de idade. O arquiteto e artista sacro tem obras espalhadas por todo o sul do país. E na Catedral de Montenegro, a arte de Cristiano vai muito além dos 12 apóstolos. A próxima etapa aqui vai ser a questão da abóboda aqui do presbitério. Porque os 12 apóstolos estão aqui, mas em cima... A representação deles nessa parte mais baixa é a representação terrena. Que os apóstolos só foram homens. Mas a parte da abóboda, que é a parte dentro da arte sacro, a gente representa como uma parte sagrada, a parte celestial. Então a próxima etapa será a pintura do Cristo Pantocrato, numa escala bem maior. E ao lado dele é a Nossa Senhora. E no outro lado, São João Batista. E aqui na capital, dois anos e meio depois de um incêndio, a Capela do Pão dos Pobres voltou a ser utilizada. A restauração foi possível, em grande parte, pela mobilização da própria comunidade. As missas de terça-feira, dia da semana dedicado ao Padroeiro Santo Antônio, voltaram hoje à Capela do Pão dos Pobres, em clima de festa. Claro que o incêndio há dois anos foi um lamentável acidente. Mas acabou acelerando os planos de recuperar a capela e dar a ela a restauração que este patrimônio histórico e cultural merece. Eu acho que Santo Antônio cansou de esperar e deu um empurrão aí, né? E aconteceu a fatalidade do incêndio e que nos forçou a não perder mais tempo. Empurrãozinho que teve o papel essencial da comunidade, já que o seguro só cobriu um terço do custo da restauração, estimada em um milhão e meio de reais. Todo o altar esculpido em madeira, o velário e parte do telhado ficaram destruídos. A perícia indicou que o fogo, no domingo de 12 de janeiro de 2014, teria começado com uma vela. O que foi danificado foi refeito, mas a restauração também devolveu ao prédio Os Ares da Construção Original, de 1929. O grande desafio foi realmente o tempo, né? Que nós tínhamos que fazer o telhado e a reconstrução de um telhado demanda bastante tempo e que não se chova, né? E também a pesquisa histórica que se faz para se fazer um restauro. Eu costumo dizer que isso não é propriamente um restauro, com a palavra restauro e todos os seus paradigmas, e sim um resgate. A pintura original está revelada nesta parte da parede. Os vitrais, doados por Antônios de outros tempos, foram restaurados. E a réplica do piso dá um novo ar. A capela que foi declarada Santuário de Santo Antônio do Pão dos Pobres. A comunidade ainda pode colaborar para a finalização da reforma. Para mim, passa de 300 mil o valor que precisa. E qualquer ajuda, então, e isso eu digo, eu ficava comovido que às vezes vinha um bilhetinho ali enroladinho, uma nota de 5 reais, dizendo, eu não tenho como ajudar mais, eu quero também participar. Então, isso ali, a gente fica impressionado e comovido. A reabertura acontece há menos de uma semana da tradicional festa de Santo Antônio, na próxima segunda-feira, dia 13 de junho. Um show de música e aprendizado, tudo ao mesmo tempo. Assim foi a apresentação da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro em mais uma edição do Concertos Banrisul para a Juventude. Centenas de crianças e adolescentes participaram do evento. E entre estes jovens, um deles chamou a atenção de todos pelo talento. Mais do que uma apresentação, uma aula sobre como funciona uma orquestra e o som que se pode tirar de cada instrumento. O clarinitista Isaac Lopes foi um dos destaques do concerto. É importante porque, tipo, mostra músicas clássicas e músicas populares, populares que eles já conhecem, músicas clássicas para eles conhecerem, né? Quem sabe algum acha legal e queira fazer aula de música, essas coisas. E vira um músico também, então é bem empolgante. A apresentação não terminou no palco. Músicos e espectadores saíram do teatro e confraternizaram em frente ao São Pedro. As flautas foram as mais legais para mim. Mas eu gostei de todas. Ficou muito show. Muito bom. Muito bom. Perfeitamente, do jeito que eu imaginava. Muito, muito bom. É emocionante ver, realmente, a atenção das crianças, a possibilidade do maestro transmitir para essas crianças o valor da música, o valor de uma casa como essa, o teatro. Eu achei, fiquei muito, muito emocionante. Mais de 70 mil estudantes já assistiram às apresentações do projeto Concertos Banisul para a Juventude. Bom, nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.